Pronta pra quê, exatamente? Eu vou transformar vocês em grupo de aventureiros de classe A. A gente não vai esperar o GIF? Não. Eu não quero que vocês se preocupem com o GIF nem com ninguém. Eu quero que vocês prestem atenção no que tá acontecendo aqui, ok? Vocês estão prontos? O G-Adora tá sempre pronta. Mas pronta pra quê, exatamente? Eu vou transformar vocês em grupo de aventureiros de classe A. Tá pra colocar o local, viu? É pra dedo ao bão, viu? Quer dar uma rebatida ou... Não, só tirar um... Não, só tirar um... Não, só tirar um... Não, tá mesmo. Quando a Chi dá a falta... É, o velho, a gente vem aqui, ó... Quando a Chi fala... Não, só tirar um recente estou que eu vou falar dentro do meu celular, né? Aí você se emociona... Daí você levanta. Ah. Vai ser importante pro plano, quando a gente filmar você, que você se levante... Fique-vente, assim. Ah. Eu apareço diferente aqui. Não, eu tenho cuidado muito. A Chi fala que acabou de falar dessa, você levanta, daí o clique vai aparecer. Ele vai aparecer pra cá. E ele vai falar, assim, pra você, legal os discursos e tal, mas a gente vai ter música, porque eu sinto que a gente tem ainda melhor quando tem música. Daí você vai falar... É música que você quer, clique? É música que você quer? Daí... Eu olho pra onde essa hora, tá? Aqui. O clique vai chegar meio que atrás do touro, assim. Ele vai, tipo, parecendo um fado, atrás do touro. E quando você fala isso, é música que você quer, clique, você sai andando pra trás do clique. Tá. Você vai sair do fado. Beleza. Não... No geral, vai pegar direito. Você pode até, tipo... Tá conectado. Você pode até, tipo, bater no clipe, assim. Beleza. De mudar o sistema? De mudar o mundo? O sistema é corrupto e eu não sei se dá pra mudar ele por dentro ou por fora. Então por que você quis ser aventureiro? Podia ter sido jardineiro? Porque... Eu queria ajudar as pessoas. Então reacende esse fogo dentro de você, Norberto. É música que você quer? Corta as coisas, Miguel. Corta as coisas. Véi... Vai pra... Me ajuda a te ajudar. Essa conversa foi boa pra editar o editor, porque eu sei qual é a minha opinião a respeito desse take agora. Entendi. Eu... Editando muito isso, eu via que às vezes tinha comentários, às vezes cortava e eu ficava tipo, eu queria muito saber qual era a minha opinião sobre esse take. Porque ninguém falou, tipo, parece bom, mas eu sinto que tem um mais, que eu sei na hora e que eu não sei depois. Então agora eu tô tentando fazer isso o tempo inteiro. Boletim de câmera. Boletim de câmera ao vivo. Na Razorim mesmo. Mas aí como já tinha acordado o áudio, você tem que pegar o áudio da câmera aí pra ouvir o seu comentário. Ah não, mas eu só assisto o take com a áudio da câmera. Eu só ouço o áudio do microfone e vou pra frente. Só você ouve o áudio do microfone. Não, não. Você vai ficar autoconsciente. Não é nada bom isso. Tem muita gente que mostra agora? Mas os papéis são ótimos, porque o papel meio que veio aqui na frente. É, fica todo mundo dando ditacos. Vai ficar todo mundo dando ditacos. É isso, e aí ela fica autoconsciente também. Só se o diretor quiser. Técnicas. Técnicas do fotógrafo, autoconsciência. O que? Aí vê só o diretor e ela. É, é. Se o diretor fala lá vamos ver de novo, eu falo vamos ver de novo. Você vai ver o diretor se ela quiser assistir o seu avião. Não sei, tem que ver se o dia tu deixa. Durante a volta do clipe. O avião bora só no clipe ou não? É, tá bom. Acho que pegou parte da final dela. Acho que eu não sei. A gente vai trazer a Gébora agora e... Só que ninguém sabe como chega aqui. Tem alguma instrução? Eu vou lá? É. Ah, eu vou lá, mais fácil. Alguém tem que tirar o GPS? É, eu acho que é de boa mandar o GPS. Será que não? Não, não. Volta, volta no total. Então, porque eu quero que dê pra cortar com o panda chefe. Acho que eu vou desgravar. Quer pegar uma referência dela? Referência dela? É, do ombrinho. Vamos ver? Pessoa rebelde. É quando você fala... Que demais? Ah, decora-se. Você fica aqui do lado da chefe. Quando ela fala francamente, você vem pra cá. Cadê? Como estamos? Melhor até o que faz a sua vida. Com o tempo? Ó. Não vou nem responder essa pergunta. O tempo? O que é tempo? É tempo? Tempo? Isso existe? É um conceito alternativo. Tão abstrato. Abstrato? Tem que ser coisa concreta com o sol. Sol, luz. Tem luz ainda? Tá quente? Tá quente, tem luz. Tá chovendo? Não. Não, então... Agora tem... É... Deixa o plano bem mais baixo. Porque senão você cobre o tome. Aqui. E... Ação! Vamos começar trabalhando a força. Mil agachamentos cada um. Depois vamos passar pra estratégia, pra subir a inteligência. Resistência pra constituição. E depois meditação para a sabedoria. É... Aproveitar a dúvida. É... A gente tem mesmo que fazer isso ou a gente tem que realmente fazer isso? A gente tem mesmo que fazer isso. 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 Chegamos aos sete. Estou indo ao ano aqui. Estou indo ao ano. Todo glamour. Stephanie chega. Calma, foi? Eu posso? Estou quase tronto. Me dá esse trecho aí que tá sobrando, hein? Acho que era, será que era do outro? Não é. Acho que era desse. É do lado da pele? É que é bom ter a pele dos dois lados. Obrigado. Pô, não é vazado? Quem fez esse trecho aí, Alex? Tá. Então eu vou passar o protetor. De lado? Eu vou passar a facilidade. Não, tudo bem, mas eu queria ele vazado de um pro outro. Não, eu ia me sujar tudo. Sim, mas eu queria vazado de uma diagonal. Eu agradeço. Especialmente na minha queimadina. Por favor, vamos fazer um pouquinho. É, tá muito linda, dá pra você sair assim. Não dá? Com os dentes, inclusive. Nossa, a Diego arrasou muito na make. Mas o que aconteceu com o meu cabelo? É lá, com o aplique. Aqui tem um aplique, aqui tem outro. Ela ficou maior, de repente. Ela bagunçou muito e fez umas coisas. Não sei falar. Deu certo. Deu certo, eu tô achando massa. Maravilhosa, não. Já dá pra gravar da Gébora aí, né? Agora vai ser Gébora na campanha. Vou mudar e o caminho faz aventureira. Não é mais fácil gravar dela aqui, fazer uns agachamentos? Dá. Como esse negócio é aplicado na sua boca? Não dá também. Não dá porque se puder um chicote... Gente, peraí, peraí, que todos queremos ver. É um aparelho. Isso aqui, gente, é cortesia da minha dentista, que assistiu a primeira temporada de Desaventureiros, achou o máximo e fez pra mim. De graça! É, obrigada Cris, isso é o máximo. Como foi tudo na primeira temporada? Foi uma desgraça. Era um outro material que era bem mais vagabundo e ele quebrava várias vezes. Esse aqui, tipo, teoricamente, esse aqui não quebra. Até tem uma reserva. Mas aquele era um material que era tipo uma serinha que amolecia na água quente e a gente moldava na boca. Foi a Gabi, a nossa diretora de arte que gravou, que fez... Ou seja, a sua dentista não fez só uma, fez duas. Fez duas. De presente. Melhor pessoa. Sério. Melhor pessoa. Não, e facilitou muito a vida. Foi incrível. Foi maravilhoso, sério. Muita tema de novo. Foi maravilhoso. Estão fazendo nada. Mas hoje ainda mais a gente vai encher. Foi maravilhoso. Há, eu washing a água. É maravilhoso, né? Quero que... Cara, eu espero que... consigam montar rápido pra todo mundo poder ficar embaixo. Todo mundo poder curtir a sombra. Porque tá calor... Hoje está muito quente, gente. Como é que é? Calça todos. Como é que é? A gente tem que estar de calça porque estamos no meio do mato Foda Filmando a tua meia calça, né? Meia meia calça Porque eu odeio calça, então não dá Poderia tentar fazer isso com o machado Aqui eu não tenho força pra segurar ele Do jeito que seria da hora A atriz não fez o preparo direito Foi Agora é só virar as pernas pra fora Eu tenho medo de ficar muito exposto Eu não tenho que o machado fazer um Eu acho que sem ele ficou melhor Eu acho que sem ele ficou melhor Deixa eu ver A gente vai agir agora 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 É não, o machado não tem Não está agregando não Só isso Próximo Caminho faz o aventureiro Caminho faz o aventureiro Tô mal tratado o tempo inteiro Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Não sei, depende pra onde eles forem Pô, depois Depois tentam acessar a porta Como assim? A hora que a gente vai almoçar a gente vai pra casa Mais cinco planos com a Gebra Faz pose que tem Então vamos aí Caminho faz o aventureiro Aí depois tem o E o Ge correndo E o Ge correndo essa E ela tinha que vir pra lá Qual que era o grande Alguém fala Aqui ó Criando uma Alguém tem um lixo? Alguém tem um lixo? Eu preciso que Não, você Agora é só um plano de música né? Então pode ser vocês quatro aqui A gente vai descer já Pra fazer a primeira viagem Eu volto pra buscar o resto do pessoal A gente já ia almoçar A gente vai partir pro almoço Você que vai descer também? Isso é Departamento de Arte Departamento de Arte vai descer isso aqui? Mas é melhor você pode deixar o carro DR Não Dico Ei Arthur Tá chachado comigo? Normal né Laura Qual carro a gente vai? Normal sim Vamos lá pessoal Já estou acostumado a você nos decepcionar Vamos lá, vamos lá É isso, vamos lá Nossa Pegue a vida Não sei se você me abandonou Tuzão Tuzão Era brincadeira A gente se gosta A gente até tem um caso na série Um caso não Um amor E foram vocês que brifaram isso né? E foi a gente que pensou na... Não, na verdade Ela Ela A Taverneira Quis ficar com os dois E a gente aceitou Vamos almoçar Então, seria uma coisa que você conhece Mais um pouco Ai que você conhece Vamos lá Tô 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 Vamos lá Tô Eu não conheço a Sarah. E agora? Viu? Não vai usar isso. Só dando diferença pra ele. Vai ver, né? Que era o episódio novo do Apocalipse. Eu queria que o Flick tivesse cogido vários gatinhos no... Já pensou? Queria muito que tivesse vários gatinhos no pão que ele fez. Não foi autorizado. A produção falou que ia me matar se eu fizesse isso. Eu falei, tá bom, você não vai pegar. Tá bom, tá tudo bem. Então animais do sétimo é uma questão. Mas é o meu sonho. Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Ela não te entrega, você tem que pegar dela. É, a minha cachorra também é assim. E ela não solta. Pensando em tomar banho? Eu tô, né? Porque como membro da casa principal, eu tenho esse privilégio. Meu banheiro é ali. É só ir ali tomar banho. A toalha já tá pendurada. Isso é uma enorme traição ao movimento dos suados. É. Mas não sei se seria justo com os outros membros da equipe, né? Não seria justo com você? Não seria? É? Eu acho que seria justo com você. Eu como elenco eu não posso tomar. Eu não tenho nem roubo pra isso e é requisitado que eu esteja suando nas próximas cenas. Então... E nem quero estragar o trabalho da maquiagem. E nem quero estragar o trabalho da maquiagem. Então... Tá aqui. Conseguiram gravar um bolo contigo? Sim. Pode ser meio aleatório, não tem problema. Tá. O que que é isso? Uma flauta bastão. Bar dos Monges. E faz barulho mesmo? É a controvérsia. Pergunta do nosso técnico de som. Como ele vai resolver isso, não é mesmo? Como ele vai resolver isso? Ele está aqui, ó. Maconanga, é assim que fala? Maconanga? É, não sei essa palavra. Enfim. É com alerta. Mostra, mostra. O que que dá trabalho, né? Fazer a unha suja. Fazer a unha suja. A gente tem que fingir que é sujo. Entendeu? Porque a tora é limpa. A minha eu pintei e ficou uma suja. Você nem tentou fingir, né? Eu nem tentei. Eu nem tentei. Deixa eu mostrar. Deixa eu pôr isso aqui na minha bolsa. Gente, não é que tá suja mesmo? Tá muito suja. O toro tá pronto. Então, pode ir pra lá que a galera já vai. Nossa, tá aí a moto em pó. Eu tô tipo... Não, não. Nem tava a moto em pó, não. Não. Não, nem dá. Nem existe falta mas ele. A gente tem uma coisa assim. Uma coisinha assim... A do Jardim Agora. A gente vai pra lá que é, a usurta. Um fundo vermelho. Então, a do... A do... E a gente vai pra leite mesmo. E a gente vai pra leite mesmo, ele. É. A cor tá muito bonita. Cadê a Jess? Vem cá. Olha a cor. Eu vou dar uma diluída. Tá batendo palma com o corte que você fez? Tá maravilhoso. Salva de palma. É teia. Teia? É pomada. Chama teia? Bom que aqui já tem aranha. Só vai pegando. Tá bom. Tá bom. Quanta aranha você conta na sua frente? Tem muita aranha. Uma, duas, três, quatro... Não, sério. Vem cá. Tem muita aranha. Você ia passar por aí no meio? Eu ia passar. É que eu acho que no vídeo nem aparece. Fala sério. Olha quantas. Estranho. Tem muita aranha. 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 E deixa as bichinhas viver. Só letrar a primeira letra do nome dele pra ver se você não vai. Nossa. Tem muita aranha. 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 Quarto. 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 Vamos fazer um... Pegando um pouquinho mais baixo aqui. Eu deixo um pouco baixo. Tá muito bom. Tô. Rodolfo. Silêncio, por favor. Cláudio 7. Cena 16. Plano D. Take 2. Ação. Olhem seus ancestrais! Olhem que gebra! Corta. Agora... Olha o detalhe só da comidinha. Cortou. E é isso? Uh! Olha as mesinhas. Falando aqui ou como... Não. Não vou. Banana. Acho que você pode até comer a banana. Não conhecia isso. E sair de quadro. É o... Vou precisar de mais energia? É. No ritmo da música ou faro da música? É... No ritmo da música. Vou precisar de mais energia. Daí a gebra entra em quadro. Sentir o seu coração. Decidir o que é o meu coração. É. É. E aí tipo... Eu entro, falo isso e saio de quadro e entra depois a gebra aí? Essa é a hora que eu desisto no ritmo. É tipo uma fila? É tipo uma fila. Você entra e a gebra vem. E aqui isso aqui é como? Tem movimento separado? Tem. Tem movimento. É. Preciso de uma banana. É... Tá. Câmera tem que entrar assim com um chicotinho. Tá. Alguém quer ficar... E tem que sair assim. Tentando parar o objeto. Uma diagonal? Eu preciso de uma banana. Não, eu acho ótimo porque isso é uma caveira. Eu posso fazer uma coisa bem ser ou não ser. É. Decidir o que era no meu coração é perfeito com ser ou não ser. Tá maravilhoso. Decidir... O que é meu... E aí eu jogo, eu não vou jogar. Pode jogar? Eu tenho medo de quebrar. Tudo bem. Só pode mover. É tipo... Você precisa soltar ela. Sim. Pra cá. Mas pode ser isso. Esse meu vídeo aqui. O que é meu co... Mas pode ser o decidir aqui. E aí... Eu não quero arrumar... Eu não quero jogar com força. Não, você não vai jogar. Se cair no chão não vai quebrar. É isso que a Aris tá falando pra eu não fazer. Não, não jogue. É porque se a câmera... A câmera vai dar um chicote pra cá. Então não vai dar pra ver o que aconteceu direito. Entendi. É? Não é pra jogar. Isso. Ahn... Ahn... Olha o cara lá na câmera. Você é imbecil. Ele tava meio aberto. Não a hora que abriu. Olha os perigos de gelo. Mano, quanto gelo. Tá chovendo granizo aqui, gente. Tá bom. Gostou? Vamos chovar? Ju, vem cá. Ju, vem cá. Ju, vem cá. Mas... Gelo super bom. Tô precisando de oponho. Ai, tá queimando. Olha lá. Olha lá. A garrafa da meninaria. Ela tava aí já. É. Quer gelo? Pra passar na... Na nuca. Gente, peguem gelo enquanto ele ainda... É. Enquanto ele ainda existe, né? Enquanto ele ainda existe, né? Não, eu não. Eu não. Eu não. Já. Nossa, gente. Que delícia. O que é a Chih? A Chih, Laura. Cuidado, você tá do lado. Chama do... Do formigueiro. Obrigada. Espera aí. Dá uma secadinha, porque passou... Em cima do formigueiro. Eu fui te avisar ele. Vai até um pouquinho mais pra frente. Ai! 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 Gente, é difícil ser elfo no mato. Isso é fácil. Ó. Pois é. Pô, os elfos fazem parecer fácil. A aguinha... Deixa eu pegar um gelinho. Nem pode ser um negócio tipo um balé, né? É, é total. Ele faz parecer ser fácil, mas... É total isso. Exatamente. Obrigada. Me arrasaram. É aqui não? O salto foi embora. Tô sabendo. Zoou a sombra aqui. Zoou? É, acho que eu tenho o sol na minha rua. Zoou. É, mas você tem que dobrar, porque senão o pano não vai aparecer. Oi? Eu vou puxar ele, deixa eu... Mas quero esperar o sol voltar. O que é que tá bom? Tem que acreditar o sol do inferno até agora. O que é que acha? É, deita agora, senão... Acho que depois totalizamos umas 12 horas. Deu certo. Iêêêêêê. Uau. Eu sou tão feliz com uma festa grande. É festa grande. Você conseguiu com a prova. É, 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 é. Vamos fazer o seguinte, então... Cusão, vamos entrar no plano. Não vai ser só a sua sombra. Como, cara? Vai fazer sombra, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. A gente bate a cola aqui depois. Então, se quer eu entre como? Se quer eu faço o que? Eu quero que essa sombra entre na cara da sopa. Mas sai, sai pra lá... Aqui? Isso. E esse que é que eu entre falando? Vai mais atrás aí. Que é que eu entre falando? Daí só você olha pro touro, tá? É, olha pro touro e você já, tipo, levanta. Mas não vai ser a fala completa, é só pra dar a guia. 3, 2, 1, tô gravando. Olha. Tchau, preguiça! Oi, sujeira! Minha cara daí tá maravilhosa, porque eu tô lacrimejando de tanta luz que tem. Eu tô tipo... Eu tô aborrancada e tá lindo. Eu acho que não era isso mesmo. Não era. Não, não. Oi? Não sei. Caceta. Cacete de agulha. Cadê? Cacete de agulha. Muito? Pouco? Ou extremamente quente? Tá. Bastante. Bastante. Bastante? Não tava na opção. Oi? É, não sabe. Não ouviu, né? Ô, Tuzão, volta aqui. O pé esquerdo do dedo. A interpretação faz parte da prova. Por que você tá sabendo isso aqui? Não sei. O que você tá guardando nessa bolsinha? Eu quero ver a foto da música. Tá dando certo. Melhor que a bolsinha tá risquida. É. Meu, e é super legal. É por dentro. Tipo, tem uns... Tá muito feliz, né? Caveirinhas. Caveiras. É tipo, muito flick, velho. Peraí. Peraí, peraí. Deixa eu ver seu foco. Ó. Caveirinha com negocinho. Todo bonitinho. Lacinhos. Lacinhos. É muito flick. É ótimo. Ladino está de volta. Ué? 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 O problema é quem tem cabelo com esse. Não tem. Aqui, ó. Olha que lindo. Não, aqui é demais. Olha que lindo! Eu quero muitos lugares pra vir. O problema é aquele bode ali, gigantesco. Os bodes atacam? Os bodes atacam. Ah, excelente informação pra me desestimular. Ele é bem territorialista, assim. Ele fica toda hora. Eu já vi ele saltando ali, brigando. É. Me lendo. O que foi isso? Você, cara. Você é fraco ou você é fraco? Você é lento. Como estamos? Falta 38, falta 13, falta 12, falta terminar 3, terminar 1, terminar 12, não, fazer a 12 e fazer a 7 e terminar a 28. Isso significa que? Que não vai dar tempo. Eu acho. Mas é que a gente não fizer, a gente vai fazer amanhã? Ah, então não sei, vem com a cestante de direção. E aquele que tem que ir. Tem que correr o povo aí. Seja melhor, seu inútil! Carta? É... Dá um tempinho pra você ver no alvo. Tipo, dá uma enxergadinha onde acertou o alvo. Vamos cantar. Aí você vai. E o que você pode comemorar? Tipo, acertou a mulher? Não cortou, não cortou. Tá, beleza. Não cortou. Não cortou, seguimos. Então tá, então seguimos. Pega o ponto. Ação! Seja melhor, seu inútil! Vamos de novo, Chi. Espere mais um pouquinho. Mais um pouco? Aham. Deixa ele comemorar um pouquinho. Tá. Seja melhor, seu inútil! Corta! Valeu! É uma delicadeza essa pessoa, né? Só a Chi. E agora? Ficou bom mesmo? Ficou bom, ficou bom. Esse making-off vai, meu, vai renovar as impressões sobre você, entendeu? Sim, gente. Vários likers. Eu não quero mais haters na minha vida. Peraí, fala sério, assim, dá aquele depoimento de... Gente, eu não sou assim. É a Chi. Eu não quero haters na minha vida. E vocês vão entender por que que ela é assim. É isso. Primeira intriga. Primeira intriga do dia. Primeira intriga do dia? Ah, não tava tendo intriga até agora. Não, você foi o responsável por ela. É, demorou um tempinho. Ah, eu cheguei já causando no set. Ladinos. Sua presença causa isso, costumeiramente. Isso é meio... Meio elfobia, né? Acontece. Isso é vítima. Sou vítima. Vamos tentar chegar aqui, vamos fazer o negócio no tempo da música, a gente consegue pensar nisso? Vamos lá. Então, mas tem que vir um pouquinho antes, então. Um pouquinho, dois e cinco. A gente começou a cantar, a Chi estava falando da Chi, a Chi estava a mesma. O Plinio achou que ia sair um pouquinho antes. Não, vamos... É, pouco tarde demais, acho que foi. Tarde? Pouco de... Vai uma frase antes do Caminho Paz do Aventureiro. É, vai testando, vamos ver. Aí, a gente avalia, assim. Ó, dois e cinco, vamos ver. Deixa eu fazer com um guia. Com um guia. E aí, ó. Chi? É. Nossa, câmera? Foi. Bom. Pode ser, cena 28, plano B, take 2. Excelente, você traz o seu lixo, Clique. É, duas tá bom, né? Então, ele não consegue fazer sozinho. Essa é a questão, gente. Então, vamos lá. É, duas tá bom. Uma seria suficiente. Não, e o Julio já tá com o gancho e com o peito, galera. Se quiser pular o feno, pode também. É sério. Pode não. A gente precisa dele vivo nos próximos dias. Não vai dar erro de continuidade. Episódio de oito. A gente faz isso hoje, ele só não se mexe amanhã. Ele faz todo sentido. Tudo bem. A parte boa é que ele não grava amanhã. É verdade, você não grava amanhã. Ou seja... Ou seja... Três, vai. Três, três. Mas vamos lá. Ele foi pro outro estado porque ele tava com dor no peito muscular. Então, vamos, né? Manerar porque a gente não quer matar ele. Tomei, tomei, tomei. Não tá nem sentido. É, agora tá de boa. Eu espero. Amanhã... Tô um pouco preocupado, tá achando. Depois você toma dois. É, hoje, é. Tem bastante ainda. Eu fico desse jeito também? É, fica tipo, abaixadinho, só pra eu ver que nem aguja. Deixa no chão. Nossa, mas vai ser um trabalho. Pai no maior do meu jogo. Ô, Lucas. Ô, Lucas, não. Já fez o ator rolar no chão. Sof, dá licença. Dá licença. É, obrigado. Em defesa dele, ele colocou várias coisas muito difíceis pra ele fazer e que ele tá fazendo. Pode ver, por enquanto, só pra dar o touré. Vai ficar fazendo pranchinho enquanto isso. É. Segura na prancha. É, só... Bom... É, teria que tirar o joelhinho. Eu gostaria que dourasse a sugestão. O que foi ser? O que? Prancha. Show. Show. Prancha, sim. Prancha, praia. 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 Mano, surgiu um mosquito do lado aqui. Alô, vai morar. Você ficaria aqui, afinal, se você tava tirando o fedão. Aí, pressou. Alguém tinha peidado lá. Sim. Alô. Falou alguém aqui, ó. É. Tá toando. Não, um monte de mosquito do ou nada. Mas é que, de qualquer jeito, eu não consigo agachar um pouco. Tu agora? Tá. A gente perde essa... Tá. Fica mais confuso, perde a referência. Tá bom. Tenta aí. Vamos lá. Um, dois, e... Ah, eu não tava gravando. Vai gravar ou vai testar? Eu vou, só que daqui. Teste gravando. Sem som, né? Você pode fazer como você tá fazendo a área. Vai testar um? Não. Isso é o que é a gravação? Coloca uma feira. Acho que não. Sério, é só interessante. É realmente diferente. É. 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 Tem que fazer um som do Link. É, que ele deve ter pensado em alguma coisa. A gente não tá conseguindo pensar agora. A cara do Júlio vai convencer. Ai, Tati. Vai, vamos tentar fazer um... Vamos lá, que eles tão morrendo. Vamos lá. Só que a quantinha eu não consegui, né? Bom. Alguém fala ação. Ação. Nossa, eu senti um negócio errado. É, não. Ah, eu já sei, já sei. Cadê Miguel? Vem cá. Já sei, já sei. Próxima cena. Já sei. Já sei. Só a notícia. Mostra-lhe sozinho já a flexão que vai ser bem difícil. É, eu preciso que você corte a pintura da gema. Pegue só a referência dela. Baixe um pouco esse quadro. Tem que ser flexão. A cena pra ele também. Não, pro caminhão, né? Põe a perna de fora pra ele. Não, pega a dagnia e fica assim. Não, assim não, não. Tudo bem. O cabelo vai vir aqui, põe a perna de fora. O cabelo vai vir aqui, põe a perna de fora. E o macaquinho? E o macaquinho? Aí ia falar mesmo assim. Tipo, bem, bem drópolis. Vai, salta, salta. Eu salto, mas eu não posso estragar minhas linhas. Fica, ô... Acabei de fazer ela. Olha a versão, ô... É, e eu não recomendaria saltar aí na cova, mano. Vai sair o gráfico. E a chuva. E a ação. Eu também tive que dar um jeito em umas coisas. No meu caso, era pegar uns níveis de monge e me tornar iluminado. E no céu? É o pico do salário na nuca. Ah, legal. Parabéns. Você vai falar, né? É, não... É eu que saí ou é ele que saí? É, não tá. Você fica quieto. Sou eu? A gente veio embora. For a chuva for real. É, você fica parado e ele vai te ver passar. Viajar para... Para a vantagem. Chuva! Gente, agora é temporal. Já era. Temporal, temporal. Já era, mano. Já foi. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Alguém quer ouvir a chuva? Não. E aí, diretor de fotografia? Acabou mesmo. Super formal. Qual a sua opinião? A gente fecha o set e você, Miguel. A minha opinião é assim, olha o lago. Olha o lago. Eu vou filmar, eu faço uma montagem. Olha o lago. Eu quero o zoom dramático nos lago. Isso responde a sua pergunta, a minha pergunta. A gente parou porque tá chovendo. Começou a chover. Mesmo que pare de chover agora, a luz já tá caindo. Tá vendo o som onde tá? O sol passa toda a montanha e não tem mais luz. Acabou. Aí acabou. Aí a gente trabalha com... Nossa, como você tá explicando de um jeito calmo. Ele é maravilhoso. Eu super adotei Miguel pra ser o cara que relata tudo. Ele vai narrar tudo. Eu falei, tá vendo aquela porra de sol? Olha o lago, Alex. Parece que ele tá estressado. Só tô triste. A gente vai gravar depois. Vai, gente. A gente tem mais 40 dias. Alex, qual a sua opinião? Foi uma decisão bem tomada? Foi, eu tava começando a ouvir muito barulho de chuva no som. Aí eu falei, vai dar problema de continuidade aí. Fora as loucas das Maritaca, né? Fora as loucas das Maritaca. E as cigarras. E as cigarras. E os carneiros. Pior, pior, pior das hipóteses. A gente grava no dia lá piscina. Coloca aqui rapidão. Não, na pior das hipóteses. Grava na folga. Miguel tá disposto a abrir mão da folga dele pra gravar o plano que faltou. Dois pontos, velho. Isso aqui é dedicação? Isso aqui é comprometimento? Sabe o que é isso? Pelego. Isso aqui é pra enxugar bem. Puxa saco de patrão, hein? Eu já não. Isso aqui é três. E essa última, né? Não é como se eu fosse puta empregada e estivesse ganhando pra chegar aqui, tá ligado? É tudo simbólico. É tudo pelo amor. A gente sabe pelo rolê. Tá pelo rolê. Concorda? Super concordo. Calma. Não, realmente. Se for ter que vir aqui pra fazer tipo, que seja dois planos, a gente vai perder tipo, duas, três horas e uma folga de vinte e quatro horas. Não, tá bem. Sem contar que a gente volta pra essa locação ainda. Tem um cara que a gente volta pra essa locação ainda. Exato. Terça aqui. Aí é como nós temos de direção, fazer isso caber na próxima diária. A gente vai fazer uma decupagem bonitinha. Como é que? É assim, ó. Bonitinha terça que vem pra dar tempo de cavalo. Você cede, né? Super, tô cano cavalo. Cede, tô cano cavalo. É ótimo. A gente precisa organizar as coisas como o Jardim que faltaria nesse dia. Precisa ser curto, tudo precisa ser muito mais curto. Você precisa saber que dia? É o dia que a gente vinha aqui. Ah, tá. A gente já ia embora, seria só o Lucas e o Jardim. É que eles não, eles já iriam ter ido embora, então. Ah, tá bom. A gente vinha gravar a parte Jardim e eu gravaria a outra parte aqui. Que dia é que eles iriam embora mesmo? Eles iriam embora na segunda de manhã. Ah, beleza. Eles iriam até terça. Ou até quarta de manhã. São duas pessoas a mais. Pelo que eu percebi com o Geraldo, a gente não tem muito problema disso, porque, tipo, a comida, vocês, as pessoas falam, se tiveram só hospedagem e a gente tá muito funcionado, então o custo não seria muito maior, exceto duas partes pra cá. Sim. Mas você que manda, se você pode ter outras... Não, a ideia é essa, né? A ideia é essa. Depende da decupagem da Luciana, né? Tá, a gente precisa de uma decupagem que seja o mais curto possível pra terminar aquelas coisas, mas pra mim não ficar sem as coisas do Jorginho. A gente precisa se organizar bem, assim, principalmente em termos de... Óbvio, vai ser mais fácil porque a gente já sabe agora quais são os segunhos dos seus makes. Sim. Tando maquiado, eu acho que termina isso aqui de uma hora e meia a duas agora. De uma hora e meia a duas horas. Tando maquiado, tando maquiado. Hã? E tem o plano de projo aí. Tá com o caso. Tando maquiado, tando maquiado, tento maquiado, tando maquiado. Sim. A CIDADE NO BRASIL